Caravá Jurema, salve a fumaça, salve a fumaça, adoro, salve as forças, e fogo no lombo de quem é contra nós, muita fumaça, muito dendê quente, né? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, tá muito escuro aí, tá pra você, não? Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ok, ok, meu. Estamos aqui, né? Gente, Vamberto, uma pessoa que todo mundo conhece Vamberto, todo mundo conhece Vamberto. Eu cheguei esses dias nas redes sociais, mas Vamberto já fazia, ó, já fazia anos, mas Vamberto, eu pensava que Vamberto era uma pessoa, fui na casa de Vamberto, quando conheci Vamberto pessoalmente, totalmente uma outra pessoa, uma pessoa amável, amigo, entendeu? Gosto de conversar, uma pessoa simples, gosto muito, falei pra você isso até pessoalmente, não foi isso, Vamberto? Estou falando aqui pra todos, eu pensava que Vamberto era brabo, abusado, pelo contrário, Vamberto foi me levar nos restaurantes, conheceu o povo, os grandes do candomblé, em João Pessoa, fiquei, parece que foi dois dias, ou foi três, na casa de Vamberto, depois a gente foi pra Natal, uma pessoa extraordinária, e mesmo assim, tem um bocado de filha da puta que ainda fica falando mal de Vamberto, mas acho que isso é recalque, né? Mas os recalcados, deixa pra lá, né Vamberto? Tem muitas, tem muitas, né? Porque elas não conseguiram chegar onde eu estou, e aí tu sabe, né? A inveja é triste, a inveja mata. É, se não matar, fica enferrujada. É, mas a gente tá com os cachimbo aceso, meus cachimbo não são entupidos, meu amor, porque a fumaça vai. Vamos lavar a jurema, Vamberto? Vamos. Fica à vontade para louvar o que o senhor quiser, viu? Jurema, salve a jurema sagrada, né? Jurema, minha jurema, 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 jurema minha, jurema preta, a senhora é rainha, é dona da cidade, mas a chave dela é minha. É de perere, é de perere, é de perere, é de perere, na cidade da jurema, deixem os mestres trabalhar. E a jurema bala, seus discípulos não tombam, quando a jurema bala, seus discípulos não tombam. Eu contei as lemas. Eu contei as lemas. Eu contei as lemas. Eu contei as lemas. Sabe a ciência dos mestres, dos caboclos, né? Salve a força do campo espiritual. João Beto, eu só vou pedir um favor. O seu maracá está atrapalhando no áudio. A voz, né? Muito bem. A gente tem o maracá. Isso. Um grande abraço e minha benção para a mãe Eliane, lá de Distrito Federal. A esposa de pai, Cléber Dalmaiceno. Sua benção, minha velha. Pode ficar à vontade, meu velho. Preciso cantar o que o senhor quiser. Fique à vontade. Eu nasci e fui na jurema. Nela eu me criei. Nela eu fiz uma jura. Eu nunca me esquecerei. Eu nasci e fui na jurema. Nela me criei. Nela eu fiz uma jura. Eu nunca me esquecerei. Se você bebeu jurema, foi pra trabalhar. Se você bebeu jurema, no troco do jurema. Se você bebeu jurema, no troco do jurema, salve a jurema sagrada. E a jurema, ela é minha maltrinha. E a jurema, ela é minha maltrinha. Jesus é o meu protetor. A jurema é um pau sagrado. Deus sombra ao nosso senhor. O mestre, pra ser bom mestre, não discute com ninguém. Joga as fumaças pra cima, resolve lá no além. Joga as fumaças pra cima e resolve lá no além. Salve a jurema. Salve a jurema. Cante o ponto pra mulambo. Mulambo? Isso. Salve a dona mulambo. Salve a rainha. Salve a mulher da rua, né? Eu vou lhe contar, meu babá, tudo o que me aconteceu. Vou te contar, meu babá, tudo o que me aconteceu. Eu estava no meio da encruça, quando o malandro me apareceu. Se levanta, Maria Mulambo, o povo da encruça está te chamando. Perguntei a eles, o que eu iria fazer? Perguntei a eles, o que eu iria fazer? Era um lindo trabalho, já preparado para eu vencer. Eu preciso de um grande trago e uma garrafa de cana para beber. Vou dizer meu nome, que todos querem saber. Eu sou a mulambo de angola, essa saia rodada para você ver. Não gosto de homem safado, que vem para a macumba para me conhecer. Não gosto de homem safado, que entra na cheira para me conhecer. Salve a rainha mulambo. Salve, canta o ponto para a Paulina. Tem uma menina que pediu para a Paulina, 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 Paulina. Canta o ponto para a Paulina, pode? Para a Paulina? Nasceu um cruzeiro novo, nasceu uma estrela guia. Peço a Deus que ele ilumine dia e noite, noite e dia. Paulina nasceu num cabaré, num cabaré Deus a levou. Paulina nasceu num cabaré, num cabaré Deus a levou. Com as graças de Deus, trabalhando aqui estou. Com as graças de Deus, trabalhando aqui estou. Salve a Mestra Paulina. Paulina, salve ela, salve ela. Pode ficar à vontade. No pé da Palmeira, Paulina sentada. No pé da Palmeira, Paulina sentada. Paulina é Mestra da Rede Rasgada. No pé da Palmeira tem dois punarés. Diabo que carrega o homem que não gosta de mulher. Salve, dona Paulina. Salve a Mestra. O Diego está pedindo para o senhor cantar para Maria do Acais. Maria do Acais? Salve a Mestra, Maria do Acais. Na cidade de Alhandra, tem dos pés de laranjais. Na cidade de Alhandra, tem dos pés de laranjais. Lá está toda a ciência de Maria do Acais. Lá está toda a ciência de Maria do Acais. Salve a Mestra, Maria do Acais. Salve a tua força, minha Mestra. Em nome da Jurema Sagrada. Vou pedir para o senhor encerrar cantando para o Mestre do Senhor, José de Aruanda. Salve o Mestre José de Aruanda, meu mestre. Ok? Salve a ciência de Aruanda. Foi eu, foi eu, foi eu que cheguei na banda. Foi eu, foi eu. Quem não souber do meu nome, não precisa perguntar. Eu me chamo Aruanda, do sertão do Ceará. Com o meu chapéu de cor e uma bengala na mão. Firmar o teu pensamento, eu já tô nesse salão. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi eu que cheguei na banda. Foi eu. Se não souber do meu nome, nem precisa perguntar. Eu me chamo Aruanda, do sertão do Ceará. Com o meu chapéu de cor e uma bengala na mão. Firmar o teu pensamento, já estou nesse salão. Salve a Jurema Sagrada, salve a ciência. Canta mais um ponto só, porque o senhor quiser. Fique à vontade. Salve o Mestre, salve a Jurema Sagrada. Salve José dos Coqueirais. Mas quem sou eu? Eu sou José do Coqueirau. Mas quem sou eu? Sou José do Coqueirau. A minha vida era farra e bebe cana. Dentro da zombada, com meus maracá. Porque sou eu, sou José do Coqueirau. Porque sou eu, eu sou José do Coqueirau. Salve o seu José do Coqueirau. Salve a Jurema Sagrada. Alberto, muito obrigado mais uma vez. Está aqui participando conosco. Te agradeço por demais. A nossa live é babadeira, igual a gente fala pessoalmente. É boca de coração, meu amor. A gente bota para arrasar mesmo. É Dendê e Dedem Quente. Muito obrigado mesmo, viu? Bota mais Dendê, bota mais Dendê. Isso é paz inimiga, hein? Bota mais Dendê, bota mais Dendê. Já derrubei pai de santo, que dirá você? Bota mais Dendê, bota mais Dendê. Já derrubei mãe de santo, que dirá você? Bruno, obrigado pelo cara. Obrigado. Travou. Tudo pelo seu trabalho, porque, olha, você engrandece muito e fortalece muito a nossa Jurema, sabe? Muito obrigado, viu? Tinha que existir mais Bruno Agreste. Tinha que existir mais Bruno Agreste para defender nossa Jurema, ok? Fico muito honrado, viu, por ouvir isso de suas palavras, viu? Grande abraço! T havens de seu trabalho, viu? Tchau!